Sim, meus amores! Eu aqui de novo com mais um vídeo pra vocês! Sim, dessa vez agora é um vídeo de decoração. E como eu falei no último vídeo, se você não viu, vou pedir pra você voltar lá pra você ver e entender e saber como você pode me ajudar, beleza? Eu citei lá que a partir de hoje, ou melhor, do dia que eu postei o vídeo, pra não ser que dia você estava nesse vídeo, que eu iria fazer o quê? E seria a cada dois vídeos de decoração, eu voltaria com um vídeo de receita, tá? Mas eu contei a história lá do círculo e eu queria muito que você entendesse essa história pra você poder fazer parte e entrar nesse círculo junto comigo, beleza? Olha, esse vídeo, ele tá fazendo parte de um teste que vocês vão me ajudar a decidir qual é o melhor. Até que agora eu tô falando aqui com vocês, porque eu tô explicando essa primeira parte. Mas a ideia é que esse vídeo eu coloco bem mais músicas, enquanto a gente tá espatulando, enquanto a gente tá fazendo alguma coisa. E o próximo vídeo vai ser mais com música de fundo mesmo. Só a musiquinha rodando ali e algumas coisas escritas na tela. E aí vocês vão me ajudar a decidir qual é o melhor. Vídeo, tempo do vídeo, eu quero chegar a oito minutos, nada mais que isso, beleza? Então, vamos colocar uma musiquinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, galerinha, depois que a gente faz esse desenho em cima do boa, é importante você vir com a alisadora de novo, porque quando você faz isso, você empurra o chantilly pra lateral. Quando você volta com a alisadora, você levanta ele novamente e fica aquela ponta linda, maravilhosa, tá? E aqui a gente tá fazendo o famoso heavy cake, certo? Que não tem segredo nenhum. Agora vamos pra pintura. Estamos usando, então, o rosé, gold, gold, rosé, enfim. A marca tem da Fab, tem da Sugar Art, tem da Mago, você vai escolher a marca que você quiser. O efeito vai ficar incrível. A gente mistura no álcool cereais, coloca na bombinha e a gente sempre começa de onde a gente finalizou. O bolo, pra se não ficar muito bom, você poder colocar mais um pouquinho e aí fica legal. Sempre da parte de trás do bolo, beleza? E agora é só pintar, fazer uma sujeirinha, mas é fácil de limpar. Esse bolo, já postei um bolo aqui um dia, acho que foi ano passado, que tava escrito no título assim, do Peru para o Brasil, porque esse bolo, uma amiga minha, ela mora lá e encomenda aqui pra eu entregar a mãe dela, que mora em Rio das Ostras. Uma hora de carro aqui de casa. O que a gente faz pras amigas, né? Então, esse bolo, ela queria, ela já tinha visto um modelo meio de, com um bolo desse, com... Então, ela tá lá nos stories. Com, no stories não, ah, no Rios. Com flores naturais. Ela mandou, só que ela queria com um tamanho maior. Esse recheio é de doce de leite com beijinho. Todo ano ela pede doce de leite, esse ano eu falei com ela, amiga, vamos botar uma camada diferente, pelo amor de Deus. Aí ela colocou beijinho. E agora vamos pintar. Vou dar uma acelerada no vídeo pra não ficar muito cansativo. E já voltamos. Eu levei o bolo pra gelar, enquanto eu higienizava as flores. E aí eu fiz isso aqui, ó. Como que eu higienizo? Um litro de água sanitária ou um litro de água para uma colher de sopa de água sanitária? Deixo lá por 15 minutinhos. Depois enxago. Deixo secar. Em cima do papel toalha, não sei se vocês conseguem ver aqui o que tem. E aí eu faço o quê? Amarro com a linha. Depois que eu amarrei com a linha, eu passo bem forte o... Filme plástico, tá bom? E agora a gente procura o melhor lado do bolo, o lado que a gente mais gostou e a gente coloca as flores, tá? Eu vou arrumar ele aqui e mostro vocês no final. Pera aí. Pronto. Já achei o lado do meu bolo. E agora é só encaixar as flores. A gente sempre fica na dúvida, mas vai dar tudo certo. Pronto. Primeiro lado já foi. Agora vamos para o próximo. Isso aqui eu ainda não estou finalizando, tá? Porque eu deixei mais flores ali pra gente colocar depois. Opa, em cima da balharina fica mais difícil. Mas é isso. Agora aqui a gente vai preencher com folha. A gente pode colocar uma folha. Ó. Você não precisa colocar e enfiar dentro do bolo, tá? É só você encostar aqui do lado que vai dar tudo certo. Pronto. Gente, mas é isso mesmo. No mais, é isso. Tá um pouco bagunçado aqui no fundo. Por conta do... Enfim. A parte da frente fica assim. A parte de trás a gente pode fazer... Pegar dois, juntar e preencher. Vou passar só o fio nesses aqui e vou preencher o fundo. Mas, na princípio, é isso mesmo, tá bom? A frente do nosso bolo é essa aqui, ó. Opa! Então, meus amores, esse foi o resultado do nosso bolo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Se inscreva no canal. Comprei uma caixa pra colocar, né? Porque é uma hora de carro. Bastante tempo dentro do carro, né? Então, pra não ter perigo nenhum de... Na verdade, assim, as flores saírem do lugar e não iriam rolar. Mas, é uma segurança a mais, né? Na verdade, depois, se vocês quiserem, eu mostro como eu higienizei as flores com calma, como eu amarrei direitinho e a caixa com mais detalhes. Fui! Fui! Fui!